O Gabriel Quem é Gabriel mano? Ah, não sei seu nome Aperta T Aperta T Escreve viado rapidão e dá enter O seguinte mensagem não foi viado Fala que foi o que mandei Ele que mandou? Ele que mandou o que? O Igor mandou? O que que o Igor escreveu? Mandou você escrever? Viado O Lucas Conta a piada hein Tinha dois carinhas em uma padaria Dois carinhas Aí Um perguntou para o outro se tinha pão Aí ele falou para perguntar para o carinha se fazia pão Que merda hein Ah pokebola vai Puta que pariu pokebola Tinha um cara dentro do spawn Tinha um cara dentro do spawn Aí É na escada de esquerda aí Nossa você deve recon... Eu quebrei Capacho destruído Puxa dele Puxa dele Ô Igor vai te f*** que vocês calcam Puxa as cargas de outro... É não mano É não é não É não é não Puxa as cargas de outro... Toma É muito carinho Puxa Entra um bombeiro Pesta um agente das forças ali Na escada, escada, escada aí Cara mano volta 5 segundos Vão quebrando Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Que? Fracassando Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Quero mais um Quero mais um Minha vida não tava assim não Quero que não Tem rapel aqui Nossa Deia Π Eai ô cusão Humu Revolta o carregador Pode rapel Amor Ou pra vocês vm ai Eu julgo o youtuber favorito de vocês La dando TK em Peseada F****-se F*** ó Vaca na faca Ih, o cara deu um pulo meu! Eu nem vi! Calma aí, nega. Você vai ser banido. Você vai ser banido, seu cuzão. Ainda bem que o seu operador fala, afastado as unas de explosão. Não, eu não. Queu da puta! Ai, que canto! Que cono! Eu já aparei? Já quero ver. Mas eu não aparei. Nossa, ele se abaixou pra bater! Filho da puta! Para com essa porra aí! Que bala cagada! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, Marilene! Boa, caralho! Vai tomar no teu c**! Ah, esse vídeo nunca critiquei! Ih, muito louco! Esse 4K! Segura esse 4K! Olha o shit! Olha o shit! Pum, bum, 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 bum! Os caras vem de costas pro Igor, vai se fuder! Quanto eu esqueiro fez? Se é louco! Se é louco! Se é louco! Se é louco! Togo na Babilônia! Togo na Babilônia! Chama! Chama! Posso contar uma piada? Pode! Por que que os pinheiros eles não se perdem na floresta? Não sei! Por que eles são árvores? Não! Porque eles tem uma pinha! Que merda, hein! Puta que pariu! Eu devia me aço colete, velho! Eles tem uma pinha e eles não se perdem! Entendi, entendi, entendi! Meu Deus! Ô, sabe o que que o pagodeiro foi fazer na igreja? Não sei! Ele foi cantar... Pagode! A Deus! Caralho! Vai te tomar no c**! Essa foi louco! Nossa, mano! Nossa! Que bosta, mano! Na moral... Ah, esse daqui eu tenho desde de infância, filho! Nem sei se todo mundo conhece essa porra! Mas é o seguinte... Tinha Joãozinho, né? Eu não lembro muito bem como é que é piada, não! Mas vambora mandar aí o papo! Tinha Joãozinho e tinha o primo dele que queria vender o cavalo! E o cavalo, ele foi de um pastor, tá ligado? O primo dele vendeu o cavalo pra Joãozinho! E o... O primo do Joãozinho falou pra ele... Joãozinho, pro cavalo andar, tem que falar... Graças a Deus! E... Pro cavalo parar, tem que falar... Eu esqueci a palavra que tem que falar, mas vou inventar qualquer coisa aqui... É... Ave Maria! Não, vamos inventar uma palavra difícil aqui... Um... Pã-pã-pã! Pã-pã-pã! Tem que falar pro cavalo parar! E graças a Deus pro cavalo andar! Aí Joãozinho pegou a porra do cavalo... E... Tá aqui dali! Graças a Deus! E graças a Deus o cavalo andando! É... Graças a Deus o cavalo andando! E pocotó, 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 andando pra caralho! É... Aí... Mais pra frente... Tinha um... Um abismo, né? Gigante! E o filho da puta esqueceu o que que tinha que falar pro cavalo parar! Tá ligado? Aham! Aí ele... Caraca, eu esqueci a palavra! E... E o cavalo tá aqui anda! E o cavalo não para! E ele tá... Meu Deus, eu não esqueci! Eu esqueci a palavra! Aí ele até que lembrou! Aí ele lembrou! Quando chegou na beira do abismo, ele lembrou! Lembrou! Ah... É... O que que eu tinha falado? Não lembro! Também! Eu também não lembro! Não, mas pera aí! Pera aí! Eu não lembro mesmo! Caraca! Aí ele... Aí ele lembrou! Aí ele falou... É... E o cavalo parou! Beleza! E foi na beiradinha! Aí ele falou... Graças a Deus! E o cavalo disparou a montanha abaixo com ele! Ele falou... Graças a Deus que o cavalo parou! Tá ligado? E o cavalo disparou a montanha abaixo com ele! Ah, não! É isso, mano! Muito boa, né, mano? Meia hora pra contar essa piada aí! Meu Deus, Igor! Puta que pariu! Piada uma bosta, cara! Meia hora ainda! É uma história! Não é nenhuma piada! Me dá cobertura! Pra poder igualar, tu tá ligado? Nossa! Eu varei um cara aqui, velho! Você acredita? Rapaz de par... Um Jagger passou aqui pela hora! Ah, burrão! A caveira, meu Deus! Meu Deus, eu queria 5K, porra! 5K em um lugar só, filho! Ali, ó! Nossa Senhora! Ô, Lucas! Tem um Glazer aqui na... Aqui na direita aqui, ó! Recarregando munição! Recarregando munição! Derrubei um cara lá! Ah, eu derrubei um cara lá, louco! Pegar todo por trás... Eita aí, fodeu! Será que me ouviu? Ouviu, ouviu! Ele tá marcando aí! Escuta aí! Olha ele lá! É, interroga lá embaixo mesmo, filho! Já cai montando nele! Vai, galopa, filho! Esquerda, esquerda, esquerda! Tem um aí! Vai entrar! Vai entrar! Tem mais um em cima! Tem mais um em cima do time! Caiu! Galopa nele, Lucas! No mesmo lugar! Os caras tão lá em cima no objetivo, Lucas! De todo mundo! De todo mundo! Caiu! Caiu! Caiu aí contigo! Oh, oh, oh! O cara tá espontado na frente! Oh! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O pau quebrou! A porra! Pudeu! 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 Pura merda! Hoje não! Hoje não! Morreu! O negócio me jogou pra longe, véi! Foi você que pulou lá de cima? Caralho! Eu vi, mano! Eu senti... Eu escutei esse cara gemendo e falei... Eita porra! Olha lá! Eu ia perguntar se tu já furou couro alguma vez na vida? Vi! Só que eu furar couro, não! É ó! Nossa, mano! Vai explodir o couro! Já ou não? Já ou não? Quantos anos você tem mesmo? Tem 17, né? Tem 17! Oh, mano! Eu com 14 anos tava furando couro! E tu? Caralho! Porra! Desempreado! E tu não? Não sei de nada! Eu quero cabaço, mano! É triste, mas... É a vida! Olha isso! Eu não sei, cara! Ah, não, né? É poderoso! Revolta a munição! 15 segundos! Meu Deus! Meu Deus! Puxou em ti! Boa, caralho! O cara chapou lá, mano! Aí você viu o pau no seu canal de bosta! Você tá ligado que você ganhou? Acabou de ganhar mais um hater, né? Pau no cu dele e dinheiro no bolso, hein? Onde estão? Nossa! Resta um agente das forças inimigas! Oh, louco! Olha esse Igor! Desativador pronto e ativado! Caralho, mano! Esse louco joga demais, mano! Dá um pre-fire aí no corredor! Na esquerda, desceu! Haha! Isso é minha final, porra!